E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. E aí pessoal, é nóis. Ah, ah, eu sou o Snoop Dogg e os cara desacredita. Realmente eu pareço meu truta, olha que fita. Spock Will Every Day, realmente essa é a fita. Cê é tipo o Snoop Dogg, no feat com a grita. A minha foda, cê manda ali, cê só botou em fazer. Essa rima eu já fiz e você até quis fazer. Spock Will Every Day, essa rima eu já mandei. Ele até arrancou grito, só que ele foi pro delei. Quando me defende, eu não ganho sozinho aqui, otário. O que eu ganho é de você, você não fez de aniversário. O que é que você quer falar? Sinceramente, meu mano, você pode até pular. Cê falou que eu não mato sozinho, realmente eu mato. Vou falar qual que é a fita, vou te explicar o que é o fato. Realmente eu só ando sozinho, eu vou te explicar o fato. Porque eu pareço medo e seu sentimento eu mato. Então pessoal, deixa o like, se inscreva no canal, deixa nos comentários os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bate-voltas. E quais temas que você mais gosta aqui no Cano Irmã Sulo HD. Então bora lá continuar com o vídeo. Ok. Fico no PO, fico no PO, fico no PO. Ele pagou de bravo e vai me dar até o longe pra colar com ele e vai fazer freestyle lá no camarim. Cê tá tranquilo, cê teve sua habilidade. Quando eu vou, eu vou na raça, minha rima faz isso por mim. Quando você for, eu vou fazer ao contrário do que dá pela atitude do adversário. Quando chega a vez de outro MC, cala a boca para crítica e aplinda a aplaudir. Mas parceiro, você mata quando você é calde. Gana o bagulhonte, já tá de palhaçada. Não passou um dia, já tá dando carteirada. Tô dando carteirada, mas foi meu título que cê veio jogar na lata. Se fosse parceiro, fazia o mesmo também. Estadual do Madrão, ah não, ele não tem nada. Eu não tenho estadual, mas ano que vem nós arruma. Dois estadual, sem nacional, não é porra nenhuma. E calma, calma que meu verso, eu nunca desperdiço. Esse ano nos deu, mas foda-se os picos. Tudo bem, simulando estamos, não tenho porra nenhuma. Pelo visto, empatamos. Primeiramente, vai se foder. Foda-se que você vem pra tentar me bater. Deixa eu te falar. Sabe que eu sou sagaz, vou te bater. Você vai voltar pra casa e aquilo pisa nunca mais. Abaixa a bola, pra cacete. Terceiramente, é só na casa e é seu tapete. Entende que agora nós fala, agora pra mim te explicar. Tá rimando cheio de lag na sua rima. Nós dava pra fazer o pau de ser pisar. Você viu que eu fazendo assim? Não mandou uma rimar pra esse animal. Você quer que eu abaixa a bola? Abaixei a bola. Agora eu vou abaixar sua mora. Essa dança dele é puro drama. Já tá baixando a prova e tá que se ajoelhou. Agachimando. Tá suave. É o Jôni invejoso. Vou provar que te matei. E você vai ser mentiroso. Mas eu ajoelhei. Eu fiz assim, porra. Geral viu. Esse papo de peneirasta seu. Você leva pra puta que o pariu. Uma pronta que me refeu. Você sabe que nós é o trem. Olha aí essas ideias com o Jôni. Porque quem come com o Jôni acaba dando tão bem. Eu não falei de cunel. Você tá se comprometendo. Abaixa e levanta. É o mestre do agachamento. Não desenrola. Polo pra que rato. Pega e rebola. Sabe que é semana vacilão? É semana não só dá pra com todos. Ele fala que eu abaixo e levanto. Tá ligado não, parceira? É o vive morto. Só que a diferença foi brincar, mamãe. Que aquilo tem papo todo. É que é vive morto. Esse aqui tá vivo. Esse aqui tá sempre morto. Tá ligado aí, tá ligado? Só que faltou a disciplina. Só que sou eu que termino. Eu te falo. Morto e morto no rima. Essa aqui é a fita que eu vim te falar. Essas ideias lutei pro que dizia. Cala sua boca com sua rima bota. E respeita quem faz a real poesia. Cala sua boca com sua rima. Cala sua boca. Cala sua boca. Cala sua boca. Eu não achando que é amostrão. Mas você sabe que se você tá na minha mão. Você não consegue ganhar um round. Sem acelerar speed flow. E ser o maior campeão. Por isso mesmo você sabe. Só chegar junto e desespulsura. Faz de acordo com uma batacote. Que te mostrou que hip hop é bem mais a rua. Você trabalha, vai embora. Tinha nem cima na hora. Se sabe que eu cante nunca devora. Ela bora. Você tá ligado? Eu tô te mandando embora. Você tá ligado? O que eu faço de speed flow? 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 O que eu faço de speed flow?